O dia 2 de agosto foi escolhido como dia D para discussão da base curricular do ensino médio. Neste dia, não haverá aula nas escolas públicas de ensino médio e os professores vão se reunir para discutir o que pode ser mudado na formação dos alunos. Você ter uma consulta ouvindo e trazendo para o debate elementos importantes para avaliação do Ministério da Educação, mas especialmente também do Conselho Nacional, eu acho que é por demais importante e muito apropriado para o momento. Nós estamos ainda em meio às discussões, às audiências públicas e esse será um passo muito importante, como já foi no passado e em outros momentos. A ideia é que com esse encontro o professor possa levar a vivência do dia a dia dentro da sala de aula para a base curricular. Com isso, ele pode fazer sugestões, críticas e também discutir as competências e habilidades que os estudantes devem levar para a vida. O objetivo é que 28 mil instituições e mais de 500 mil professores participem das discussões dentro da própria escola. No site do Conselho Nacional de Secretários da Educação, os educadores vão encontrar um planejamento de como e do que pode ser discutido. Eles também vão ter acesso a um formulário de avaliação da base curricular. Essas informações devem ser enviadas pelo site e vão funcionar como uma grande consulta pública, que vai ajudar na construção do novo currículo. A gente acredita que tendo um documento de todos os professores, isso com sugestões, ou com acréscimo, ou nós possamos colocar, fazer um documento conjunto e encaminhar para o CNE, para o Conselho Nacional de Educação, a carte, a análise, as sugestões de quem está lá no chão da escola, que é o professor, que é aquele que vai operacionalizar a base. Para esta coordenadora pedagógica, rever a base é importante para nortear a formação de uma geração que cresceu cercada pelo mundo digital e se prepara para uma nova realidade no mercado de trabalho. É importante preparar o aluno para essa evolução. A gente não precisa falar de um mundo novo. O mundo novo já está posto. O tempo todo nós temos um mundo novo. A ideia é adequar a educação, adequar os processos da escola, para que esse aluno, de fato, se sinta inserido nesse mundo. Ele entenda qual é a função da escola e onde a escola vai contribuir para que ele possa ser um sujeito melhor.